Mulheres vs Homens Conversa que prova que as mulheres mentem e os homens são porcos Curto audiolivro humorístico Escrito por Jerônimo Lopes Soudevila Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência, qualquer semelhança com eventos atuais, pessoas ou lugares, vivos ou não, reais ou fictícios, é mera coincidência e o produto de uma imaginação febril correu de forma febril por parte do autor Para melhores resultados, use fones de ouvido, embora não seja estritamente necessário desfrutar do conteúdo Vamos começar Transcrição verbal de uma conversa entre uma mulher aleatória e um homem aleatório em um restaurante aleatório, em qualquer lugar do mundo em um primeiro encontro após discutir sobre quem deveria pagar o jantar após a terceira garrafa de vinho tinto A mulher mente, e ela o faz da pior maneira possível, ela o faz deliberadamente, com plena consciência do que está fazendo e com o objetivo final de nos enfiar homens com um dardo no lugar onde nossos sentimentos mais ferem para depois se regozijarem em algo que até ela não sabe, mas que ela gosta Os homens são porcos que só têm uma coisa na cabeça quando se aproximam de uma mulher E essa coisa é o acesso ao nosso organismo, única e exclusivamente Para que uma vez que tenham alcançado, possam verificar o olhar em nossos rostos quando as paredes de nossa fortaleza são abertas E manter essa imagem em suas mentes como um troféu alcançado por seus esforços em um trabalho geralmente curto e mal feito pelo qual ninguém pagaria Os homens nasceram sem sentimentos e quando parecem mostrar Los, nada mais são do que substitutos azedos do açúcar que finge adoçar, mas que nunca será bom açúcar As mulheres mentem Porque quando lhes dizemos algo que elas nunca entenderiam a primeira coisa que lhes ocorre é em claro que eu entendo você se não quem mais entenderia sabendo com certeza como nós homens sabemos que qualquer um de nossos amigos e até mesmo conhecidos no mais profundo estado de embriaguez entenderiam mesmo ou mais do que todos eles juntos trabalhando durante uma semana inteira sobre o significado de um conceito tão simples como 2 mais 2 são 4 Os homens são porcos porque amam mais o sexo do que sua mãe e então nos tornam culpados de suas neuroses infantis de pecados reprimidos dizendo que todos nós somos objetos desprezíveis com exceção de sua mãe é claro, que na realidade é a culpada por eles serem porcos como eles são As mulheres mentem vilmente quando nos dizem nunca ninguém falou comigo como você quando todos sabemos que desde o momento em que uma mulher está consciente desde o momento em que ela tem o uso da palavra com suas primeiras palavras ela já tem a experiência de lutar contra a investida de homens que dizem a mesma coisa 20 mil vezes em 20 mil maneiras diferentes Os homens são porcos porque quando terminam um relacionamento quase sempre por causa de outra mulher porque não sabem como ficar sozinhos uma mulher chora e abre seu coração para seus amigos e então ela em função dos nobres sentimentos que nutria escreve um poema intitulado Todos os homens são idiotas um poema que vindo de um coração partido eles orgulhosamente leram mal diante de seus amigos idiotas que estão tão ou mais frustrados do que o próprio leitor que, além de pedantes e convencidos carecem de uma compreensão total da leitura A mulher mente quando nos diz que precisa de nós como apoio e remédio para as aflições de suas vidas quando o ego profundo da mulher é tão imenso que é capaz de cegar qualquer vislumbre de qualquer coisa que não seja o que eles pensam um ego tão grande que é capaz de suportar o peso dos egos de todos os seus amigos que com falsidade e hipocrisia através de tentativas de remediar seus próprios males dão conselhos uns aos outros com o objetivo de destruir o ego do amigo que estão tentando Ajudar, falsos amigos que sempre aconselharão que o melhor bálsamo é dinheiro joias e luxo às custas do trabalho e do esforço dos outros Os homens são porcos porque só estão preocupados com a relação entre qualidade e quantidade depois de terem consumido o produto e depois pedem a opinião de seus amigos sobre o novo produto que compraram que certamente lhes pedirão para comprar outro que seja o mesmo ou similar As mulheres mentem quando nos dizem com a mesma canção que os ricos normalmente falam e que os pobres que fingem ser ricos usam mais do que os próprios ricos quando nos dizem que estiveram em tal ou tal clube de golfe ou cassino quando todos sabemos que, se algo foi ensinado às mulheres é uma educação que tende apenas a buscar um marido como objetivo principal e que elas nunca puseram os pés naqueles lugares de que se vangloriam por seus próprios méritos Os homens são porcos porque não têm problemas em esquecer um relacionamento procurando o próximo, lembrando o anterior e depois seis meses após a separação nos chamando às quatro da manhã de um sábado à noite com uma voz que denota embriaguez suprema e dizendo Só quero que você saiba que é o único culpado por arruinar minha vida e que eu nunca lhe perdoarei por isso Mas gostaria que você soubesse que acho que ainda podemos tentar novamente A mulher mente quando diz que quando era mais jovem tal e tal executivo maduro e de alta patente lhe pediu em casamento e que ela recusou porque sempre acreditou no amor puro quando todos sabemos que o amor, para as mulheres é uma invenção capitalista de conveniência Os homens são porcos porque se perguntassem às mulheres quais são os três animais que gostaríamos de ter A resposta seria uma Marta no guarda-roupa um jaguar na garagem e um tigre na cama Mas os que realmente temos são um coelho no armário, um besouro na garagem e um porco na cama que também dorme como uma marmota comporta-se como uma hiena e cheira como uma doninha As mulheres mentem quando nos dizem sua idade porque há uma clara diferença entre o que dizem ser o que parecem, o que realmente são e o que percebemos que são Os homens são porcos porque amadurecemos mais rápido e aos 17 anos nos comportamos como adultos Os homens naquela idade ainda correm atrás de uma bola de futebol brigando uns com os outros e discutindo sobre tamanhos nos chuveiros As mulheres mentem quando dizem ser loiras naturais quando todos nós sabemos que isso só acontece no cinema Os homens são porcos porque se preferimos entre meia hora e três quartos de preparação para um bom guisado Eles preferem entre 30 a 45 segundos de preparação tipo micro-ondas onde além disso nos levam de volta para nossa casa despedindo-se felizmente arranjando a próxima data e contando-nos a trama do filme da loira todos fazem parte dessa mesma preparação As mulheres mentem porque quando dizem sim querem dizer não quando dizem que não sei não sabem o que estão dizendo e quando dizem que nada está errado tudo está errado Os homens são porcos porque se vestem elegantemente apenas em duas ocasiões casamentos e funerais onde não buscam a alegria e o regozijo do primeiro ou a dor e o sentimento do segundo e embainhados em sua elegância só procuram ter relações esporádicas com qualquer mulher bem vestida a não ser a sua própria As mulheres mentem porque quando dizem para ir para casa com seus amigos se divertem estão nos avisando de uma repreensão que nos faz voltar para casa bêbadas e ainda têm a imprudência de nos lembrar de coisas que nunca fizemos ou dissemos a fim de alcançar o que já pretendiam antes de nos dizer para irmos para casa não se preocupem eu entendo isto é para aproveitar uma situação em que sempre nos sentiremos culpadas Os homens são porcos porque no vestiário os homens falam de três coisas dinheiro, futebol e mulheres exagerando sobre o dinheiro que não tem mostrando que não sabem tanto sobre futebol quanto pensam que sabem e acima de tudo inventando histórias sobre mulheres que nunca tiveram quanto mais saber As mulheres mentem porque mentem para si mesmas que seus filhos vão mudar quando tiverem sua primeira comunhão ou quando tiverem uma namorada ou quando conseguirem um emprego Os homens são porcos porque quando eles se lembram de um casamento nós mulheres falamos sobre a cerimônia e os detalhes enquanto eles só falam e falam sobre a despedida de solteiro, a embriaguez, o banquete ou como a roupa íntima da noiva se mostrou A mulher mente a seu melhor amigo sobre seu marido a quem eles fazem um amante para lhe mentir sobre o dela Os homens são porcos porque as meninas gostam de brincar e quando fazem 11 ou 12 anos perdem o interesse por coisas infantis enquanto os homens nunca se livram de sua obsessão por brinquedos e à medida que envelhecem compram brinquedos mais caros e inúteis para nos impressionar e fingir ter casos de amor com eles através de coisas materiais As mulheres mentem sobre sua anatomia porque elas têm três mãos, a direita, a esquerda e a mão de pintura Os homens são porcos porque se houvesse um jogo de tênis em que de cada lado da quadra houvesse uma mulher contra um homem o jogo deveria ser chamado de individual da mulher com obstáculos onde o obstáculo é um porco que só olharia para a saia curta de seu oponente As mulheres mentem quando dizem que pensam porque só tem quatro neuronews, um para cada fogão e se você quiser fazê-las felizes, basta ampliar a cozinha para que elas se sintam livres e tenham seu próprio espaço Os homens são porcos porque se dizem inteligentes com seu meio cérebro que só tem espaço para a palavra sexo As mulheres mentem porque a diferença entre uma feiticeira atraente e uma bruxa de onda é de cinco anos de casamento Os homens são porcos porque entre dois caminhões, um cheio de porcos e um cheio de homens, a única diferença entre eles é a placa de matrícula do veículo As mulheres mentem porque entram em sua vida de maneira forte, selvagem, atroz, como um furacão e depois saem com seu carro, sua casa e suas economias, deixando apenas o desastre em seu rastro Os homens são porcos porque quando lhes é contada uma piada eles riem três vezes uma vez quando lhes é contada, uma vez quando é explicada e uma vez quando eles a entendem em relação ao sexo As mulheres mentem porque quando elas nos dizem para fazer de mim uma mulher, a única coisa que um homem pode fazer para agradá-las literalmente é tirar suas calças e dar-lhes para serem engomadas Os homens são porcos porque parecem ter acabado de sair de um posto de gasolina Dos pés à cintura dizem ter super, da cintura ao pescoço, são todos normais e na cabeça, têm em seu único neurônio, sexo sem chumbo Sendo todos eles, na realidade, como as garrafas de cerveja que bebem, do pescoço para cima estão vazios As mulheres mentem porque são apresentadas a nós como literatura poética Quando na realidade elas são como regras aritméticas, na medida em que somam desagradáveis, subtraem felicidade, multiplicam despesas e dividem opiniões E quem você acha que ganha? Deixe um comentário Se você gostou da narração, me dê um gostinho e visite meu canal onde você pode encontrar uma grande variedade de conteúdos e onde eu farei o upload de audiolivros mais curtos e bem-humorados Obrigado por sua atenção